Senta Toma, senta 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 O outro já está sentado com a boca aberta Já está sentado né Senta 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 Então galera vocês acabaram de ver aí eu ensinando o primeiro comando para esses filhotes Eles estão com 40 e poucos dias e eu comecei aqui a ensinar o comando Senta Vamos ver se eles aprenderam Senta Muito bem Está vendo pessoal Para ensinar o filhotes de pasto alemão é muito simples Você pega um pouquinho de ração E fica treinando esses comandos aqui Então pessoal Hoje já é outro dia né E eu estou treinando aqui novamente O mesmo comando que eu estava fazendo ontem Vamos ver se a Azara sabe o comando Senta Aqui Zara Chega Vamos ver se ela sabe Senta Senta Ela sabe que eu já ensinei O Baruco já está sentado aqui mas ele sabe também Pronto o Baruco ficou em pé Vamos ver aqui se ele sabe Baruco Senta Senta Isso garoto Toma Quer não Quer não hein Tá bom Então é isso galera Agora eu vou brincar um pouquinho com o Baruco Que ele está esperando ó Ele já sabe E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Inscreva-se no canal Mundo Pastor Alemão E até o próximo vídeo beleza Valeu e fui